Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Estou aqui com essa partida PrestoLite aqui. O cliente disse que é só o automático. Parece até que ela foi feita recentemente, está limpinha, né? Deixa eu testar para ver. Está rodando, está barulhento, mas está rodando. Deixa eu ver o automático. É, realmente é automático. Mas olha que está feio, hein? Está muito feio o barulho dela, mas ele falou que é só o automático e ele quer que troque só o automático. Não quer que eu mexa na partida. Então está bom, né? Troca só o automático. E liberar, né? Porque a gente faz a vontade do cliente. E liberar, né? 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 Tirei o tomate. Pronto, o tomate já está do jeito. Agora é só eu encaixar ele aqui. Dá um pouquinho de trabalho encaixar nesse pistão aqui. Dá um pouquinho de trabalho encaixar nesse garfo. Geralmente eu gosto de desmontar e colocar, a primeira coisa é para o automático. Eu gosto de montar o automático primeiro, montar antes. Mas como o cliente não quer que mexa na partida, então eu não vou mexer não. Vou colocar por aqui mesmo. É bem justinho aqui, encaixou, encaixou, agora é só levar o automático para dentro e ver se o Bendy ficou livre, ficou preso. Tá preso. Tá preso. O que é isso? O que é isso? Vamos agora Ligar a bobina Vamos fazer um teste Vamos ver se vai rodar Prontinho, pessoal Tá aí a partida, trocado o automático Somente, né? Como eu falei, o cliente não quer que mexa aqui Tá feio, pra mim Não tá bom não, mas Não tem o caminhão, né? Como eu não tenho o caminhão O cliente tem, ele sabe que o problema dele Onde aperta, né? Tá bom? Então tá aí Tá até enferrujado aqui, ó Tá vendo? Tá até enferrujado aqui, ó Parece que pegou água essa partida, hein? Dá até dó, viu? Porque sou eu que falava qualquer coisa, né? Tá aí, pessoal Mais uma partidinha pronta Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vamos pro próximo, hein? Valeu! Tchau, tchau